Eu quero trazer aqui um trechinho do documento da suspensão para a gente poder aqui dar um teor jurídico da coisa toda. Então vou pedir aqui para a nossa produção colocar na tela um trechinho da decisão do ministro Alexandre de Moraes que diz o seguinte, ele determina 1. A suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X Brasil Internet em território nacional até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado em juízo a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de pessoa jurídica deve ser indicado também o seu responsável administrativo e por aí vai. O importante aqui, Cris, além da gente ter falado que o X não indicou o representante legal porque também ele diz aqui que a multa, o X tem multas a serem pagas justamente por não cumprir a legislação brasileira. Então esse também é um aspecto. Outro ponto importante que até a nossa equipe estava apurando aqui um pouquinho antes de começar o programa é de que essa é uma ordem temporária. Então pode ser que se, vamos supor aqui que se paguem essas multas e que se coloque um representante legal, pode ser que a rede social inclusive volte a funcionar. Já aconteceu com o Telegram isso no passado. O Telegram foi retirado algumas horas, alguns dias do ar. Cumpriu, resolveu, volta. Não tem problema nenhum. É isso aí, Cris. Vamos lá então pra essa discussão. A notificação já foi enviada pra Anatel, como a gente comentou aqui, Agência Nacional de Comunicações. E agora, a qualquer momento, a gente vai ver essa movimentação do corte, vamos dizer assim, do X em todo o território nacional. E aí as pessoas vão voltar a conversar pessoalmente, presencialmente, né? Eu adoraria. Ainda tem Instagram, WhatsApp. Acho que não vai rolar. Ainda tem muita coisa. Mas olha, eu acho o seguinte. Bom, em primeiro lugar, eu sou daquelas que acha que decisão judicial tem que ser cumprida. Se você não concorda com aquela decisão, você recorre ao judiciário para contestar aquela decisão da qual você discorda. Se o Elon Musk, se a Rede X tivesse representante no Brasil, ele poderia perfeitamente contestar, apresentar argumentos, dar informações ao ministro Alexandre de Moraes e talvez as coisas não tivessem chegado ao ponto em que chegaram. A gente sabe que isso não vai acontecer e que o Elon Musk está esticando a corda. Por quê? Bom, eu vejo essa situação da seguinte forma. Os movimentos desses oligarcas da economia digital, das big techs, não acontecem à toa e não são apenas por um interesse ou outro, um interesse econômico ou outro contrariado. Eu acho que a gente tem que enxergar isso num contexto muito mais amplo. A gente está vivendo no mundo hoje, no planeta, todo um rearranjo geopolítico e as big techs são parte deste rearranjo geopolítico. Essas empresas, a maior parte delas, ou pelo menos aquelas que têm um número muito maior de usuários, são todas norte-americanas. Claro, tem a do Telegram, o dono não é norte-americano, está até preso. Enfim, tem uma ou outra aí que não se enquadra mais nesse critério, mas as grandes, as realmente poderosas, são todas norte-americanas. E não é à toa que a embaixada dos Estados Unidos no Brasil se meteu nisso. É um movimento completamente despropositado, bizarro, bizarro. A embaixada dos Estados Unidos emitiu um comunicado, enfim, postou, se posicionou sobre um contencioso judicial envolvendo um ministro da Suprema Corte com uma empresa, com uma big tech. Isso é completamente errado. Isso pode, dependendo de como as coisas evoluírem, isso pode se agravar, mas é um movimento que, sinceramente, da minha parte era completamente inesperado. Eu achava que o governo norte-americano ia simplesmente assistir ou, no máximo, fazer movimentações de bastidores. Mas dá esse passo muito complicado que o Elon Musk, inclusive, já agradeceu. Então, para mim, está muito claro e caracterizado esse papel das big techs nesse movimento, nesse rearranjo geopolítico que a gente está vendo. E, olha, não é, sinceramente, não vejo exagero da minha parte nem teoria da conspiração. Basta ver os contenciosos do governo americano com as empresas de tecnologia da China. Da China. Exato. É uma hipocrisia, para dizer o mínimo. Não tem moral nenhuma para cobrar. A gente lembrou ontem aqui, Cris, Chico, Gabi, a TikTok, não sei se você ia citar esse caso, né, Cristina, o governo dos Estados Unidos, exigindo que o TikTok, que é uma rede de origem chinesa, venda o controle para algum cidadão norte-americano para que o TikTok possa continuar. E aí, não é que o TikTok... Ah, mas violou algum preceito, fez alguma postagem anti-estadunidense, pró-xin... Não! É simplesmente a questão da propriedade. É a disputa realmente capitalista dos Estados Unidos contra outros gigantes no mundo. Então, chama muito a atenção. Como chama também, Chico, não sei se você quer falar sobre esse ou outro tema, é o fato de que o Elon Musk, na Índia, entubou, aceitou a legislação. E lá não houve manifestação de governo americano, de embaixada, de nada. Lá não. Então, é muito estranho. Quer dizer, não é estranho, é um movimento político, como estava explicando. O fato do X não estar também na China, só que o Musk continua fabricando carros da Tesla na China, então, tudo bem, aí não vai criticar a China. Também na Arábia Saudita, é um grande defensor da liberdade de expressão. Tudo bem, né? Teve o caso do Ramal Khashoggi, mas não, a Arábia Saudita se mantém acionista minoritária do X. Então, está tudo bem. Então, está tudo bem.